Cumprimento a igreja com a parte do Senhor Jesus, amém? E esse amém foi fraco. Cumprimento a igreja com a parte do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Antes de dançar, eu gostaria de deixar para a meditação da igreja, para vocês entenderem o que a dança quer falar com você. Aqui em 2ª Reis 4, 2ª Reis 4, 25, que fala assim. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo o homem de Deus de longe, disse a Giazi, seu moço, Eis aí a Tsunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz, Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou aos seus pés, mas chegou o Giazi para retirar, e disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a alma dela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Aleluia. Perceba, se você for analisar o texto, que aquela mulher tinha deixado o filho morto dentro de casa. Porém, quando foi questionado a ela, se ia tudo bem, ela falou, vai tudo bem. Mas a alma daquela mulher estava amargurada de tristeza. E quantas pessoas aqui não se encontram nesse quadro? Colocou a melhor roupa, passou o melhor perfume, engraxou o sapato, falou que ia tudo bem, mas só Deus sabe como está a alma, só Deus sabe como está o coração, só Deus sabe como se encontra por dentro. Mas, ei, deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus não vê como vê o homem, o homem vê por fora, o homem vê a aparência, mas Deus sou da mente, Deus sou do coração, Deus te conhece. E Ele sabe como está o seu coração, e a sua alma nessa noite. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, porque o Deus da cura está nesse lugar. Presta atenção na letra destino, e deixa o Espírito Santo falar com você. Estão me perguntando se eu estou bem, E como andam as coisas por aqui? Sinceramente, Pai, não responde ninguém, Na realidade está tão difícil pra mim, Jesus, não quero contar pra ninguém, As coisas que eu só conto pra Ti, Mas quando me perguntam se eu estou bem, Eu lembro que eu estou pra desistir, E quando me perguntam se está tudo bem, Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar, E passa um filme aqui, Das noites sem dormir, Dos choros escondidos que ninguém pode escutar, Mas, Pai, tu sabe das feridas que eu carrego, De alguns confruntos que só tu assistiu, E ninguém vê as marcas que eu levo, E quando me perguntam, Eu respondo assim, Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui, Quando tudo só me ar, Ele quem me faz desistir, Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar, E quando alguém me perguntar, Se tá tudo bem por mais que não está, Contigo eu sei que vai ficar, E quando me perguntam se está tudo bem, Eu lembro quando está difícil pra poder lutar, E passa um filme aqui, Das noites sem dormir, Dos choros escondidos que ninguém pode escutar, Mas, Pai, tu sabe das feridas que eu carrego, De alguns confruntos que só tu assistiu, E ninguém vê as marcas que eu levo, E quando me perguntam, Eu respondo assim, Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui, Quando tudo só piora, Ele quem me faz desistir, Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar, E quando alguém me perguntar, Se tá tudo bem por mais que não está, Contigo eu sei que vai ficar, Levante as suas mãos e me declare, É que a tua presença me faz, Em meio as guerras ficar em paz, É que a tua presença me faz, 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 Em qualquer momento, Ficar em paz, Eu tô bem porque tem um alguém, E quando tudo só piora, Ele quem me faz desistir, Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar, E quando alguém me perguntar, Se tá tudo bem por mais que não está, Contigo eu sei que vai ficar, Contigo eu sei, Contigo eu sei que eu vou ficar bem, Jesus, Contigo eu sei que vou ficar, Contigo eu sei que vou ficar,